Hora de preparar o café da tarde e em quem eu penso? Em vocês! Acabei de fazer meu kefir hoje, já trazei um pouquinho ele. E eu tinha até deixado aqui, lavei e deixei aqui que falei, hoje eu vou fazer um bolo. Não fiz. Gordo sem ideia. O que é que pôr na mesa? Vamos ver aqui. Aqui fica os pãezinhos que tem. Vou fazer um rato. Sabe o que é isso? Um bolo e de banana ainda. Vou descongelar agora. Vou pôr aqui, ó. Nesse tabuleiro. Oi, não caia. E o bom desse forno, o ótimo desse forno, é que ele tem essa função aqui, olha, de manter morninho. Então eu vou colocar, ele vai ficar uns 20 minutos no morninho. Eu acho que vai ser o suficiente, porque bolo, gente, é muito rápido pra descongelar. E olha a maravilha também, aqui ó, eu deixei o meu kefir pra formar, sabe quando você deixa quando? Pra fazer o meu cream cheese. Aqui ele é o iogurte grego, na verdade, porque ele fica assim, com essa consistência mais firminha. Ou você faz o cream cheese dele, que é uma delícia e eu adoro o cream cheese de kefir. Com bastante pó de alho, bastante tempero. Acho que fica... Ai, eu vou pôr uns temperos da hortinha. Olha como tá o tempinho lá fora. Vamos lá ver? Vamos lá ver, Gabi? Tá um tempo assim. As nuvens passam em frente ao sol, dá uma escurecidinha assim, sabe? Gente, essas luzinhas aqui, ó, não são de Natal. Eu deixo direto no quintal, porque eu acho que fica muito bonitinho a sessão à noite. Quem tá fazendo charme aqui pra mim? Ó, gente, fazendo o maior charme. É? Sua sapeca, você se sujou. Olha como tá lindo o orégano. Então eu vou pegar orégano. Ó, esse não é um amor? É o amor da vida nossa. É o amor da vida inteira. Ó, a gente não é bonequinho de pelúcia. Esse chão é meio dessa cor, gente. Meio encardido. A gente lava com a vape, sabe? Com a depressão e não sai. Olha aqui, vou pôr tomilho também. Olha como tá lindo esse tomilho. E olha o manjericão. Lembra que ele tava bem mirradinho. É que choraram, gente? Até pus um pouco de água agora. Eles ficam assim, porque tá começando a ficar bem quente. Mas olha, nasceu aqui um também. Ele tá maior. A salsinha, pra variar, foi cortada um monte, que a gente usou. Eu vou pôr manjericão, acho que também. Tomilho, manjericão e orégano. E aqui, ó, ela tá murchinha também, a hortelã. E aqui a cebolinha, que vai e volta. Ah, e olha ali, gente, como cresceu. Lembra que não tinha nada. Era um vaso com terra, com os restos mortais dessa plantinha. E ela tá voltando com tudo. É um calanchoe. Essa receitinha tem no canal. Eu vou deixar aqui embaixo, pra vocês, tá? Tô fazendo agora que eu tenho na hortinha. Com os temperinhos frescos, né? Que fica maravilhoso também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabamos o cafezinho, ó, em boa companhia. Fizemos a live lá no Instagram dessa revista linda. Ei, você, não me segue no Instagram? Corre lá seguir, ó. Olha o que acabou de chegar aqui, além do Fábio. A gente comprou esse aqui, né? Uma barraquinha. E esse é a proteção do lado. Pra agora que vai fazer lá a cerca no terreno. Então, o Fábio quer começar. Mesmo que não terminou a limpeza, ele vai começar do fundo pra fazer a cerca. Então, como tá muito sol, agora começa a sepentar. Então, é uma forma de ficar embaixo. Olha que legal. Não acredito. É, é. Isso aqui é só o teste. Isso é venda enganosa. É. Gente! Fomos enganados. Na foto tava assim. Você pensa que é o quê? Que é isso aqui, né, gente? Vamos lá na caixinha do correio, gente? Gente, vocês não têm noção o bafo quente que vem. Olha, o chinelo tá quente. Começou, gente. Começou o calor. Demorou, mas ele chegou com tudo. É muito quente. Vou ver se eu ponho aqui embaixo a temperatura que tá agora. Eu vou olhar na internet, aí eu ponho aqui pra vocês. Aí, ó, o que que chegou? Meu óleo da Doterra. Nossa, eu fico esperando ansiosamente, todo mês. Tô montando minha farmacinha da Doterra. Porque antes eu tinha de outras marcas, né? Mas, como eu disse pra vocês, depois que eu descobri a Doterra, nossa, é demais. Os óleos da Doterra são excelentes. Eu tô aos poucos, sabe, trocando. Não trocando, conforme vai acabando o que eu tinha, eu vou usando os outros, né, no difusor. E os que eu não tenho, tô comprando da Doterra. E os que acabam, vou comprando da Doterra. E eu tô amando. Se você não sabe o que eu tô falando, o que que é Doterra, eu vou deixar o link aqui embaixo de um vídeo que eu fiz com a Malu, falando sobre óleos essenciais e sobre a Doterra. E se você quer saber como comprar, vou deixar aqui embaixo também os links pra cadastro. Tanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos. Vou deixar aqui embaixo. E também vou deixar o contato da Malu, que a Malu gentilmente fornece muitas informações sobre a Doterra pra qualquer pessoa que entre em contato com ela. Ela é um doce. Ó, conseguimos dobrar e pôr de volta. E a gente vai fazer a devolução. A Fábio quer mostrar ali no terreno a árvore. Olha como já tá, gente. Vocês lembram como era esse terreno todo fechado? Isso tudo é trabalho do Fábio, do Quinzo. O Itiro também ajuda quando pode. Eu também bem de vez em quando, mas a maioria é ele e o Quinzo. Então lá, que o Fábio já quer começar a cerca, lá tem a cerca do vizinho. A gente já quer pôr a nossa, que a gente vai pôr umas plantas, né? Pra ficar uma divisão bonita, gostosa, né? Com plantas. E a gente deixou as árvores que tinha, com exceção da arueira. Olha aqui, ela parece que tá meio morta, porque tava toda sufocada, sabe? Então a gente vê se vai virar ou não. Essa daqui, ó, tava assim. E ela tá bem verdinha agora. Então vamos ver se aquela também fica, não sei. Aí falta essa parte de cá, que já deu uma diminuída, mas ainda tem serviço. Estamos aqui no Walmart agora, já fizemos a devolução. Fábio, pega um carrinho, amor. É. Né? Pegar as coisinhas. É, grande. É, eu tô segurando o tripé do celular. Então, olha, gente, eles colocam tudo coisinhas que você vai fazer no quintal aqui. No caso é de hot dog. Eles fazem o hot dog na churrasqueira, né? Então tem, olha, o picles, que é uma delícia, pôr no hot dog, maionese, molho barbecue, ketchup, mostarda. As coisinhas pra, assim, de churrasqueira, né? E aqui os vários tipos de churrasqueira. Aqui o carbão. Aqui, gente, a água oxigenada que eu uso. Olha aqui. 88 centavos. Pode pegar dois já? E esse álcool é o que eu uso, 91%. E tem os 70. Não, álcool eu tenho bastante. E tem os 70. Esse já é mais, ó. 2,50. Aí agora eu vou pegar uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Principalmente pra quem mora aqui. Às vezes acaba o meu sabão de pó, que é o caso que aconteceu agora, e eu não tenho o sabonete meu caseiro de lavanderia. E aí, o que que eu faço? Eu compro esse sabonete aqui, que ele é a mesma coisa do caseiro. Esse é um sabonete que é feito com óleo de coco também. É como o sabonete caseiro, tá? Não é testado em animais. 3,28 e vem 3 sabonetes aqui. Eu uso todos esses pra fazer uma receita. Se vocês assistem desde o começo, tem um vídeo nosso no Home Depot, bem no comecinho. Eu procurando ele. O Fábio some. Ele tá comigo, mas ele some. Ó, tô aqui com o sabonete. Ele someu, ele tava aqui do meu lado. Nunca vi igual. Ó, eu vou ter que desligar a câmera pra achar ele. Um outro sabonete que dá pra você usar aqui. Esse sabonete é maravilhoso. É esse aqui. Esse é o melhor. Se você quer usar pra pele, pro corpo, né? Até pro cabelo. Ele é o melhor. Tem vários cheirinhos. Tem assim e tem o líquido. Eu uso pra lavar louça, pra lavar mão, assim. Também pode ser feito shampoo. Você pode usar pra tudo isso aqui. Até pra lavar roupa. Só que esse aqui, ó. Por exemplo, o de barra. Esse aqui, os três. Eu paguei três e pouco. Esse aqui, só um. É quase quatro. Mas ele é maravilhoso. Então, por isso que eu não levo ele pra lavar roupa. Eu uso esse daqui, que também é muito bom. Mas é mais baratinho. Eu já liguei pro Fábio. Ele tá lá no fundo, já vendo outra... Outra barraca. Ele vai, gente. Ele esquece da vida. Fábio? Ali, ó. Pareceu. Eita, nóis! Aqui, ó. Onde eu pego o bicarbonato. Tem aqui e tem na parte de comer. Mas esse aqui é o grandão, ó. E esse é o que eu faço vênish caseiro. Ó. 2,48. Achei! Ele deu um grito, gente. Olha o que a gente achou. Olha, 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 olha. Bem, bem, bem. Pão, pão, pão de queijo. No Walmart, gente. Olha que... É do forno de Minas ainda. Forno Foods. Olha que delícia. E quanto que tá? 3,50. 3,47. Gente! Toda vez que eu venho, eu procuro, procuro, procuro. Nunca acho. E eu já tava de frente falando, Fábio, não tem. Já olhei, não tem. Eu acho que sempre teve e eu que não vi. Pão de queijo. Eu tinha comprado queijo. Que eu falei, Fábio, eu quero fazer pão de queijo. Aí ele falou, vamos procurar. Toda vez que eu venho procurar. Ainda bem que ele insistiu. Acha lá! E olha o que estamos levando hoje também. Esse acha sempre fácil. É mandioca, ó. Ela vem assim, congelada. Vai fazer amanhã pro jantar. Viva o pão de queijo! Ué! Aqui é a parte de jardim que a gente entrou aquele dia. A gente entrou por aqui, ó. Aqui, aí lá é a entrada que a gente entrou das churrasqueiras, aqui. Lá é a principal. Lá tem outra entrada que é a entrada do Dunkin' Donuts que tem uma lanchonete ali de donuts. E tem uns passarinhos cantando tão bonitinho por aqui. Dá pra ouvir. Uma mosquinha que canta assim na missa. This is the day the Lord has made Let us rejoice and be glad Sabe aquela passagem da Bíblia? Esse é o dia que o Senhor fez pra nós. Vamos ficar felizes e agradecidos. Um cabe! Gente, nem o Fusca e nem esse. Só o outro que cabe que agora fica com o Itiro. São pequenininhos. Sabe, dá pra você pôr lá no chão, né? Aí! Cabe sim. Achou o pão de queijo. Nem acredito que achamos pão de queijo. Achamos pão de queijo e eu tava vendo na embalagem ele já vem pronto ele não vem cru. então é só esquentar. Colocar no forno e deixar cinco minutinhos e comer que ele já é assado. Pensa, né? Na alegria. E tem uma amiga nossa a Ana é mãe de uma amiguinha do Itiro. Elas são de Minas. E ela falou uma vez ela falou tem pão de queijo no Walmart e toda vez que eu vinha eu não achava eu falava acho que deve ter sido alguma época porque eu não achei. Então, Ana achei, achei agora eu achei o pão de queijo. Depois de um ano eu achei o pão de queijo. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto